Dentro do Instituto Brasil África, o Brasil lá fora com essa questão de crise interna, de dólar, de reforma ministerial, como é que está a imagem do Brasil lá fora? Eu entendo que a questão interna, a questão endógena, ela é muito séria. O Brasil vive por uma crise de identidade, uma crise política que certamente reflete na sua ação internacional. Não entendo, porém, que a imagem do Brasil se abala por conta disso que está acontecendo aqui dentro. É óbvio que o Brasil, o governo brasileiro, as suas representações precisam mostrar lá fora que, a despeito de toda essa dificuldade, o Brasil ainda é um ponto de investimento. Acho que a desvalorização cambial, o dólar, o euro, mais forte do que o real, certamente dificultam a vinda de empresas para o nosso país. Mas os empresários também precisam fazer a sua parte, conversando, dialogando com o governo, para que as suas marcas, os seus produtos possam chegar lá fora de forma muito mais expressiva. Essa crise é mais política aqui no Brasil do que a econômica? Eu entendo que a crise política, ela reflete na nossa economia. E sim, a crise política, ela é muito maior do que a crise econômica. Você não perdeu espaço para as empresas. As empresas continuam vendendo, as pessoas continuam consumindo. E isso causa na nossa mente que o Brasil parou. Não acho que o Brasil parou, muito pelo contrário, a economia do Brasil é pungente. Nós temos reservas cambiais que certamente podem ajudar. Mas o governo precisa fazer a sua parte sim. Há de existir um acordo, um diálogo, e o Brasil não pode ficar à mercê e refém dos partidos políticos e da classe política, que de modo geral acaba não entendendo que o Brasil é muito maior do que eles.